Vídeo de hoje, mano mano, vale ou não a pena tomar o famoso e tão amado 100% Whey Protein Gold Standard da Optimum Nutrition, mostrando pra vocês que eu já tomei, já era, vizinho, maneiro. Mas antes de rodar o vídeo, peço pra você me acompanhar nas redes sociais e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, assim você fica por dentro de todas as novidades e sugere novos vídeos. Moda a vinheta! Pra você entender melhor sobre a Protein, confira esse vídeo onde fala a história, tipos de Whey e qual o melhor tomar. Confere lá! Lembrando que não estou fazendo propaganda de nenhuma marca, apenas estou falando a minha opinião como consumidor. A Optimum Nutrition é uma empresa norte-americana, fundada em 1986, possui linha completa de suplementos, subsidiária integral da Glambia. Em 2000, se tornou a primeira indústria a produzir suplementos em pó, que são realmente instantâneos e fáceis de serem diluídos e consumidos. Possui três fábricas, são editadas e registradas pelo NSF, garantidas pelas conformidades com a GMP. Além do mais, as amostras da matéria-prima são acolhidas, analisadas e testadas em laboratórios independentes. Nos Estados Unidos, qualquer empresa que fabrica suplemento alimentar, são obrigadas a ter essa certificação para começar a atuar no mercado. Hoje, é uma das maiores empresas de suplementos do mundo, distribuídas em mais de 70 países. O Whey Protein Gold possui 79% de concentração proteica, ou seja, a cada 100 gramas do produto, 79 gramas é de proteína. A matéria-prima utilizada é a Glambia, uma das maiores do mundo, se não a maior. E possui três tipos de Whey Protein, primeiramente o isolado, o concentrado e o hidrolisado peptídeo. Possuindo alto teor de aminoácidos essenciais e condicionamentos essenciais, principalmente PCAs em boas quantidades. Proporcionando o mais alto valor hidrológico da proteína e a melhor capacidade de absorção. Por isso que se diz que tem um padrão ouro de qualidade. A cada 30 gramas do produto, possui 24 gramas de proteína e 18,7 gramas de aminoácidos essenciais e condicionalmente essenciais. Dentre esses, 5,5 gramas de PCAs e apenas 5,3 gramas de aminoácidos não essenciais. Deixando claro que a Glutamina presente no Whey Protein não é a L-Glutamina, ou seja, são peptidos de Glutamina. Possui sim Glutamina, mas juntamente com o ácido glutâmico. O carboidrato presente no produto são apenas de 3 gramas, sendo que 1 grama é proveniente do açúcar. A gordura presente é de 1 grama, sendo que 500 miligramas são de gordura saturada. O sódio presente são de 130 miligramas e não contém glúten. E para você não sabe o que é glúten, confie nesse vídeo aqui do Damirio França, que ele explica muito bem o que é. É uma enzima derivada de uma planta natural, que ajuda o corpo a liberar de forma livre os aminoácidos provenientes da proteína alimentar, quebrando as proteínas e melhorando a absorção dos aminoácidos. É uma enzima que quebra a lactose, o açúcar do leite. O Whey Protein concentrado possui esse açúcar, diminuindo as chances de reações à intolerância à lactose. O produto possui mais de 10 sabores dos mais variados, e possui ingredientes que ajudam no sabor e também na mistura. Usado para aumentar a mistura de produto em líquido. Esse processo escurece o cacau, muda o sabor, reduzindo a amargura e aumentando a dispersão de pó de cacau. É um adoçante artificial livre de calorias. No Brasil, o pote de 909 gramas varia de R$ 161,90 até R$ 179,90, com frete grátis. Importar o mesmo produto varia entre R$ 26 até R$ 32,00, sem o frete. Então, como eu estava em uma dieta de ganho de massa magra, os resultados foram poucos, porém de qualidade. E é isso que importa. Eu estava tomando 20 gramas no pós-treme e 20 gramas logo acordado. E mesmo assim, deu um bom resultado. Na primeira semana de uso, tive um ganho aproximadamente de 500 gramas de massa muscular. Na segunda semana, manteve o mesmo ganho. E na terceira semana, melhorou com 800 gramas de massa muscular. Para mim, foi muito bom o resultado. Assim como qualquer outro erro, o principal horário para tomar é no pós-treme. Mas se você tem condições, dá para tomar também logo ao acordar e também antes de dormir. A dose também vai depender das suas condições. Dá para tomar 30 gramas no pós-treme ou 20 gramas no pós-treme e 20 gramas logo ao acordar. Agora lógico, se você tem condições e for um monstro, dá para você tomar dois scoops de boa. Se é certo ou não, eu prefiro tomar com leite desnatado, logo ao acordar e com água só no pós-treme. Para ganho de massa não tem muita diferença. Agora, uma dieta para definição, é melhor com água mesmo. Eu não tive nenhum efeito colateral. A única contraindicação são para pessoas intolerantes à lactose. Por ser uma Whey 3W, com uma boa concentração de proteína, baixo teor de gordura, colesterol, sódio e por possuir grande quantidade de aminoácidos, inclusive o BCA, a única coisa que faltou um pouquinho é a quantidade da glutamina. Então, na minha opinião, merece a nota 9,8. Possui mais de 10 tipos de sabores e o gosto é excelente. O cacau processado faz uma boa diferença e mistura muito bem, tanto na água como no leite. Então, na minha opinião, merece nota 10. O preço que vou considerar é nos Estados Unidos, porque eu comprei lá. Então, levando em conta a matéria-prima, a concentração proteica está dentro da média e ela é até superior. Então, na minha opinião, merece nota 10. Tive um resultado muito bom com o produto, porém eu esperava um pouco mais de resultado. De fato, cada suplemento funciona diferente em cada organismo. Então, na minha opinião, merece a nota 9,5. Realmente, a marca Optimum Tritial se preocupa e preza a qualidade de seus produtos, desde a matéria-prima até a embalagem do produto. Não estou aqui para puxar saco de nenhuma marca, mas temos que reconhecer sim as marcas que não levam a sério, porque algumas aí são só farinha, né? Eu não digo que é a melhor whey protein do mercado, até porque não tomei todas, mas levando em consideração o custo-benefício, é a melhor que já fiz o uso. Então, esse pool vale ou não a pena tomar de hoje. E na minha opinião, com a nota final 9,8, o 100% whey protein, com certeza vale a pena tomar. Se você curtiu esse vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Marca esse vídeo como gostei, compartilhe com seus amigos e, se possível, favorite esse vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do canal, melhora o conteúdo e faça mais conhecimento. Me acompanhe também nas redes sociais e também os meus parceiros. Os links estão aqui na descrição. Agradeço a todos pelo apoio. A nossa família maromba é outro nível. Valeu! Tamo junto! Quase a meia noite e o outro eu tô treinando, eu tô cheio de problema e a raiva tá exalando. Hoje a cabeça está estourando e o corpo tá fadigando, meu psico tá alterado e minha saúde se agravando. O treino terminou, é hora de sair fora, fengo logo nos pertence que já tá na minha hora. O caminho é muito longo, do ginásio até em casa com os olhos avermelhados, logo minha visão impassa. Dança, sume, consome devido a correr...